Hoje nós realizamos a nossa plenária regionalizada do Gama. Conforme determinação da última Assembleia Geral dos Professores e das Professoras, nós faríamos assembleias regionalizadas em cada uma das regiões administrativas a fim de traçarmos estratégias contra a reforma da Previdência, contra a implementação da militarização nas escolas públicas do Distrito Federal e também as estratégias com relação à nossa campanha salarial. E a nossa plenária foi bastante produtiva. Podemos contar com vários professores, várias professoras e fizemos um bom debate. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto